Olha só essa história absurda, uma médica recém-formada morreu durante uma cirurgia plástica. Lise Canteiro, que tinha apenas 23 anos, foi com o pai até o hospital para fazer um procedimento simples. Toda a operação deveria durar apenas 30 minutos, só que após 3 horas, o pai cobrou uma resposta da equipe médica e recebeu a pior notícia. Agora o caso está sendo investigado pela polícia. Lise Ferreira, de 23 anos, era moradora de Cidade do Leste, no Paraguai, e morreu durante a cirurgia. Advogados contratados pela família compareceram no IML. Ela passou por avaliação médica, fez todos os exames que foram requisitados anteriormente, né, a cirurgia. Ela acabou sendo internada para a realização de prótese mamária. O pai de Lise afirma que trouxe a filha para este hospital. Ele foi aguardar na sala de espera, pois segundo os médicos, a cirurgia não demoraria mais do que 30 minutos. Porém, por causa da demora, procurou saber o que estava acontecendo. Foi quando recebeu a notícia que Lise estava morta, 3 horas depois de entrar viva no hospital. Nós solicitamos aqui ao IML o exame de necrópsia, para a gente poder estar averiguando a situação e ter um resultado sobre isso da causa mortes dela. O pai de Lise não quis gravar entrevista por estar muito abalado. Disse que pagou 18 mil reais pelo procedimento. Para ele, Lise estava muito feliz e ia começar a trabalhar logo depois da cirurgia. O sonho dos pais era que ela seja médica e então, infelizmente, deu nesse acontecimento com ela. Vamos fazer tudo o que for que corresponda à lei para saber o que deu com a Lise. Materiais foram coletados e serão analisados no Laboratório Central da Polícia Científica em Curitiba. O caso foi registrado na Polícia Civil. Em nota, a delegacia informou que vai aguardar a conclusão do laudo do IML. Até a conclusão dos exames no Instituto Médico Legal, o hospital não tinha se manifestado. O corpo de Lise foi liberado e encaminhado para sepultamento em Cidade do Leste, no Paraguai.